Se viemos aqui para manifestar e temos o dom de manifestação, então é claro que podemos manifestar tanto o positivo como o negativo. Tudo vai depender de como está a nossa frequência, como pensamos, como falamos, como sentimos, como agimos. Dependendo de como está o nosso campo vibracional, que é a nossa assinatura vibracional. É como se você andasse como uma plaquinha aqui na frente, dizendo para todo mundo como é que você está se sentindo por dentro. E a maneira que você sente e você acredita ser verdade é a maneira que você vai manifestar a sua vida. Então você está a todo momento manifestando. Lei da atração, Keori, não funciona para mim. Eu já tentei de tudo, funciona assim. Olha a sua vida. Tudo que você tem ao seu redor é algo que você manifestou. Seja algo bom ou algo ruim, você manifestou. Não, mas eu não queria manifestar isso. Eu não queria manifestar uma doença. Eu não queria manifestar uma traição. Eu não queria manifestar falta de dinheiro, escassez. Nós só nos encontramos aonde o nosso coração está.